Eu tô preocupado pra caramba. Que jogo tenebroso hoje, gurizada. Na moral, velho, eu tô muito, 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 muito preocupado com o Grêmio. Vocês não estão entendendo. Cara, como é que a gente tá nessa situação? Como é que a gente tá nessa situação? Vamos lá. Vamos falar primeiro das coisas boas, tá? Guilherme Guedes e Wanderson, cara, impecáveis. Impecáveis. São os nossos titulares. Isso é inegável. São os nossos titulares. Agora, velho, centroavante. Tá horrível. Não só centroavante, né, cara? Nosso ataque em geral tá horrível, cara. Alisson cisca, cisca, cisca o jogo todo. Ele começa uma jogada que parece ser difícil, bem. E depois, numa jogada que era pra ser fácil, ele erra. Entrega bola, perde bola, não sabe o que fazer. Ricardinho. O Ricardinho, cara, eu já avisava lá atrás, né, mano? Eu só não queria acreditar nisso. Mas eu falava, mano, vamos tomar cuidado, vamos ficar atentos com esses gols que o Ricardinho tá errando. A gente não levava, assim, muito a sério. A gente não ficava tão indignado porque ele ainda fazia os seus gols. Ele entrava muito bem nas partidas. Mas agora, cara, começou a ser crucial. Ele tá na frente do gol e ele perdeu esses gols. Cara, é crucial, mano. Ele não pode perder esses gols, cara. Ele não pode. Tivemos agora há pouco um erro do Léo Pereira, que foi a mesma bola que o Ricardinho teve hoje. E todo mundo falou, criticou o Léo Pereira. Por mais que o Léo Pereira não tenha tantos jogos que nem o Ricardinho. E não seja a função dele também, né? Seu atalho centralizado, no centroavante, pra receber a bola e meter gol. Mas é óbvio que, cara, atacante tem que saber chutar, tem que saber finalizar. Léo Pereira foi muito criticado. E o Ricardinho tá sendo ainda mais. Porque o Ricardinho não é a primeira vez. Não é a primeira vez, cara. Não é a primeira vez que ele erra gols na cara. E esse foi importantíssimo, cara. Ele não podia ter perdido. Cara, era pra dar uma cavadinha. Cavadinha, cara. Uma cavadinha, mano. Centroavante não sabia dar uma cavadinha. Tinha espaço, tinha tempo. Tinha muita coisa pra fazer ali, cara. Sabe? Tranquilamente. Foi correr do goleiro. Com a bola do ladinho do goleiro. É óbvio que o goleiro ia defender aquela bola, meu irmão. Era óbvio que aquilo ali ia acontecer. É inadmissível, cara. Zaga, então, nem se fala, né, irmão? Eu sei que tem muita gente que gosta do Juan e tal. Juan é uma evolução. É uma evolução. Mas, mano. Paulo Miranda, Rodrigues. Cara, pelo amor de Deus. O que que se tornou o Grêmio? O que que se tornou o Grêmio? Eu olho pra esse time e eu não reconheço, cara. Eu não reconheço. Que coisa é essa? Pô, nos prometeram. Super Grêmio. Ô, contratações. Cara, e agora? E aí? Douglas Costa? O Douglas Costa, gurizada. Eu não sei. Eu não sei o que que tá acontecendo. Cara, eu não sei se ele não ficou ainda lá na lua de mel. Não faço ideia. Não faço ideia. Cara, errando chute, dando um balão. Um jogador que é caro que, pô, o mínimo é acertar um chute, né? Tá certo? Ele ainda é um dos caras diferenciados. Mas pelo que ele ganha, pelo que a gente esperava dele, era pra ele estar jogando muito mais. Mas, minha opinião, tá? Pra mim, ele é o cara que menos, no momento, deve ser cobrado. Porque ele ainda tenta, ele consegue fazer boas jogadas. Só não tá sendo tão efetivo lá na frente, porque também não tem ninguém que jogue com ele. Junto, fazer alguma tabela. Ou ele tocar e o cara pegar e ser certeiro. Não, cara. Os caras lá na frente estão que nem um songamonga, irmão. O Diego Souza é ruim? Cara, eu nunca achei ele ruim. Ele é lento, cara. Ele tá velho, tá lento, gordo. É por isso que ele não tá conseguindo desempenhar uma boa função ali na frente. Não é um centroavante versátil. Isso a gente sabe, cara. Isso a gente sabe. Mas, com certeza, é melhor que o Ricardinho. Tinha gente que falava que não. O Tchurin, mano. O Tchurin, tudo que me apresentou no Grêmio até agora, eu acho ele o pior do nosso atravante. Tudo que já foi nos apresentado hoje. Ele é um Diego Souza piorado, porque ele erra muito com os pés. E, cara, acredito que você já tá pior que o Ricardinho. Porque o Ricardinho ainda se movimenta, já meteu bastante gol. Mas é óbvio, o Tchurin não teve tanta sequência assim. Mas os jogos que jogou, jogou sempre bem abaixo do que a gente esperava. Mas, eu confesso que eu quero ver o Tchurin ganhando uma sequência. Até de contratar algum do centroavante. Porque, cara, tá difícil. Tá difícil. Tá complicado. E meio de campo, cara. Meio de campo, mano. O Bob, sim, que a gente esperava. Pô, esse aí é a nossa solução. Esse aí é a nova revelação. Mano. Não, 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 não. É mediano, irmão. Mediano. A gente precisa de meio de campo. Precisa de meio de campo. A gente precisa de um cara que organiza aquele meio de campo ali que tá horrível, cara. Tá horrível. Eu tô apavorado. Mais uma vez eu falo. Eu tô apavorado com a situação do Grêmio. Nem o mais pessimista. Nem o mais pessimista estaria acreditando no que tá acontecendo com o Grêmio. É, velho. E eu sei que vai ter gente comentando. Ah, isso aí é tua culpa. Que tu zicou com a música do Super Grêmio. Com a paródia do Super Grêmio. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Primeiro. Se tu acredita. Se tu acredita que um cara que faz uma música zica. Pode deixar que vai sair uma paródia. Pra tentar tirar essa zica. Tá? Isso é pra ti. Mas. A outra coisa, mano. Eu não acredito que música vai zicar. E ai. Eu usei a camiseta errada. Ai, eu tava sem a camisa do Grêmio. Mano, é super de samba. Balela. Não, cara. Os jogadores tem que jogar bola. É isso. Pronto. Acabou. Entendeu? Mas pra quem acredita ou não acredita. Vai ter uma paródia de protesto. Que eu vou postar hoje ou amanhã. Acho que amanhã. Acho que mais certo no domingo. Vai sair uma paródia nova aí. Beleza? Mano, eu tô indignado. Vamos aguardar o que vai acontecer. Se o Grêmio vai contratar. Porque tá impossível acreditar no Grêmio. Tá impossível. Mesmo com Douglas Costa no elenco. Mesmo tendo goleiro. Sabe? Falta meio tempo. Falta atacante. Simples assim. Então é isso aí, gurizada. Um abração a todos aí. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho